Olá YouTube, tudo bem com vocês? Vocês viram aí no vídeo recente que eu coloquei anterior a esse que o Trump mesmo diz que a CNN, que é tipo a Rede Globo é canal de notícias falsas não é mais eu aqui do Rede Plena falando que a mídia é podre, que a mídia é mentirosa em 2016, no início, eu estava aqui falando para vocês vocês podem checar na série Conspiração, que está ali na descrição que Trump seria eleito no início de 2016 um dia antes do Trump ser eleito, eu ainda estava falando Trump vai ser eleito, e a mídia é podre lá falando, não, 99% que a Hillary vai ganhar, 99% e eu tinha que ouvir de milhares e milhares de imbecis aqui no YouTube que pensam que entendem de política porque assistem Rede Globo assistem SBT, Record ah, eu sei falar inglês, eu assisto CNN CNN, BBC London notícias falsas quer notícia verdadeira? procura aqui na internet, cara você tem mais chance de encontrar notícias verdadeiras no YouTube principalmente se você segue aí o Rede Plena do que na CNN, do que na Globo, do que na Fox hum, eu fiquei muito tempo aqui falando que eles eram site de notícias falsas esses canais da TV só mentem, mentem e mentem eu estou falando aqui agora em 2017 que Bolsonaro vai ser eleito vocês vão ver a mídia mentindo sobre isso novamente, eu não sou bolsominion, eu não estou nem aí para ele eu não estou nem aí para a sua opinião eu só estou relatando fatos que vão ocorrer acompanha aqui o canal e você vai entender um pouco mais por que isso vai acontecer tá certo? essa mídia é podre o Trump mesmo falar isso, cara então está mais que claro para vocês o que essa mídia quer, né? manter o globalismo no mundo, cara eles querem manter esse estado de comunismo eu espero que eles continuem atacando mais e mais e mais eu aqui, cara pessoas que escrevem notícias no YouTube no Facebook eles já estão proibindo notícias se você não for da CNN você não vai poder postar notícias no Facebook olha que bizarris que a gente está chegando, né? então, continuem aqui sem nenhum mistério sem nenhum diretor aqui me dizendo o que eu tenho que falar eu falo tudo o que eu quiser ligo a câmera e vocês vão ficar sabendo das notícias, tá certo? CNN, toma essa até a próxima tchau, tchau